Existem dois sistemas de fixação de cadeirinhas infantis, o cinto de segurança ou o mais moderno e seguro sistema Isofix. No sistema Isofix temos três pontos de fixação. São duas argolas situadas entre o encosto e o assento do banco traseiro e outra utilizada para prender a faixa superior da cadeirinha se equipada com top tether. Primeiro, trave a cadeirinha nas duas argolas. Caso a cadeirinha venha equipada com o top tether, fixe o gancho na argola identificada pelo símbolo de ancoragem. As fixações Isofix foram projetadas exclusivamente para serem utilizadas por cadeirinhas infantis equipadas com o sistema Isofix. Nunca fixe nestes pontos qualquer outro tipo de assento infantil, cinto ou outros objetos. Para detalhes e outras informações, consulte sempre o seu manual de proprietário ou a concessionária homologada de veículos elétricos Renault. Considere também que alguns assuntos abordados neste vídeo são opcionais ou não se aplicam a todos os modelos Renault.